Oi, gente! Eu sou a Bruna. Eu sou o Danilo. E hoje a gente veio aqui fazer um vídeo que pode significar o término do namoro. Tô brincando. Eu assisti o Pedrugo, que é um canal no YouTube muito fofo. E eles que fizeram essa tag. Então a gente vai fazer a nossa. Uma coisa importante. Eu vou falar uma coisa que eu odeio no Danilo. E o Danilo não pode retrucar. Quem começa? Você. Pode começar. É. Bom, a primeira coisa que eu escrevi aqui sobre o Danilo. É que a cara dele. É que ele é muito enrolado. O Danilo, tudo que ele pode deixar pra depois, ele deixa pra depois. Caralho. O Danilo vai deixar pra última hora. A maioria das vezes ele faz sim. São pouquíssimas vezes que eu tenho que ir lá e fazer. Ó, vamos supor. Os vídeos que ele grava são poucos, né? São. Mas quando ele grava... Adivinha quem dica da última vez? Eu acreditei o vídeo. Por quê? Trabalhador é assim mesmo. Trabalhador fica cansado. Minha vez. Eu coloquei em primeiro porque é realmente a coisa que eu mais odeio. Ela inverte tudo. Tudo. Por exemplo, a gente tá assistindo um filme e aí o copo tá no chão. Ela vai sair da cama e aí cai o refrigerante no chão. Ela vai dar um jeito de colocar a culpa em mim. Aí você vai falar assim, a cama tava aqui também. Você me deixou desse lado da cama e eu fui sair e aí o copo caiu mesmo. Alguma besteira que ela faz, ela vai inverter. As pessoas devem assumir os erros. É uns erros idiotas. São tipo assim, deixou queimar o negócio. Aí, ah, mas você me chamou pra conversar agora. Segundo. O Danilo, ele tem um problema pra acordar, né? Então ele coloca despertador seis, seis e meia, sete, sete e meia, oito, nove. E aí ele colocava despertador de meia e meia hora. No segundo despertador já tava assim. Tipo, eu acordava primeiro que ele. Isso me irrita muito porque eu não consigo voltar a dormir. Não consigo. Isso me irrita. Eu coloquei a segunda coisa. Ela nunca pede desculpa. Gente, a palavra desculpa não sai da boca dela. É assim, ela vem de mansinho, dá um carinho. Tipo, desculpa dela. Ela, tipo, vem aos poucos, ela começa a dar risada. Eu sei que ela tá pedindo desculpa, mas a palavra desculpa, ela não faz isso. Beleza. Próximo. Terceira coisa que eu odeio do Danilo. Ele tem muita dificuldade pra acordar cedo e quando ele acorda, ele acorda mal-humorado. Tipo, sete horas da manhã num sábado, sabe? É sábado, é fim de semana e tal. E eu tô lá, tipo, dançando e tal, acordo. E o Danilo tá assim, cara de cu. Aí ainda ele pede pra eu parar de ficar alegre de manhã. É verdade. Sou namorado mesmo de manhã. A vida é assim. Terceira coisa que eu coloquei aqui. Ela faz zilhões, zilhões de compras desnecessárias. 27 capinhas do Harry Potter pra celular. Sendo que, tipo, dessas 27, 26 ela não vai gostar quando chegar. E eu fico pensando, nossa, mas isso daria uma bela compra. Isso daria. E ela não gosta que eu fale isso. Mas é verdade. Ela faz umas compras meio desnecessárias. Tá. Quarta coisa que eu mais odeio do Danilo. Que ele não come salada, nem fruta, nem legumes. Nossa. E aí, eu caio uma vez. Cara. A pessoa não come nenhuma fruta. Não é que ela não come uma ou outra. Ai, mas você nunca experimentou vestia. E ele não quer experimentar. Então, tipo, e eu sou muito ao contrário, né? De você. Tipo, eu como de tudo, tudo. Verdura, legume e fruta. E aí, o que acontece? Tem essa divergência, né, gente? Quando a gente vai sair pra comer, ou quando a gente faz alguma coisa, assim... Aí, eu... Ah, sei o que. É a vida que serve, né? Cara, esse sacanagem não poder falar nada, hein? Porque eu gostaria de comer algumas coisas. Minha quarta. O Cê daqui é tão saudável, eu come várias coisas. Entretanto, gente, não sai das redes sociais. E ela começa o dia, ela pega o celular. Aí ela vai pro Facebook. Aí ela vai pro Twitter. Aí ela vai pro Instagram. Aí ela vai pro Snap. Até ela completar esse ciclo, deu meia hora. Aí é hora de fazer o quê? É hora de voltar pro Facebook, voltar pro Instagram. Aí, quando finalmente acaba o ciclo, aí vai pro YouTube. Aí, duas horas no YouTube. Voltou é o quê? Facebook e Instagram. Não tem nada que supere a Bruna. Com certeza, nada. Nada que supere a Bruna. Quinto. Se eu não namorasse o Danilo, com certeza eu acharia ele... Por quê? Porque a pessoa é muito antipática, gente. Como que pode? Tá me expondo por isso nesse vídeo aqui. Caralho! O Danilo, tipo, conversa só com quem ele gosta, ou seja, ele não gosta de metade das pessoas que ele convive. Não é aquela pessoa que, tipo, é sorridente, que chega e fala, bom dia e tal, como você tá, não sei o quê. E quando ele fala, ele fala, bom dia. Antipático e quieto, né? Muito quieto, meio que... A pessoa não gosta de mim. E desanimado. Eu sou assim. Meu quinto. Pessoa quieta, ok. E aí, gente, imagina uma pessoa quieta namorando uma pessoa extremamente autoritária. As coisas têm que ser exatamente do jeito que ela quer. E acabou. Tipo, não tem outra maneira. E, tipo, desde como o bife vai ser fritado do lado esquerdo, direito primeiro, ou como a gente vai cuidar da câmera. Tudo é do jeito... É umas coisas, às vezes, que eu falo assim, raciocina no que você tá falando. Aí, o que acontece, gente? É, não pede desculpa, porque desculpa não sai. E aí, ela inverte as coisas, aí acaba. É assim, minha amiga. Texto. É uma coisa, assim, que graças a Allah, eu não preciso conviver tanto, né? Porque a gente não conversa muito por telefone. Não. Até porque o Danilo não gosta de falar por telefone. E também, eu não gosto de falar com o Danilo no telefone. Por quê? Pessoalmente, o Danilo já não é nada expressivo. Ai, você falou, mano. É verdade, eu sei. É verdade, eu sei. É verdade, eu sei. Por telefone, é pior. Tipo, dez vezes pior. Conversa com o Danilo e fala, Oi, amor, tudo bem? Tudo. Ah, você tá vindo aqui? Tô. Vai falar, te amo. Não, te amo. Não. Te amo. Daí, você não sabe se ele falou te amo ou tchau rápido. Então, fica, tipo, meio aquela coisa assim. E aí, próximo. Todos nós gostam de um momento pra si. Não gostam? Vocês gostam de um momento pra si, gente? Eu gosto de um momento pra mim. Só que... Não. Não é, tipo, ai, que bonitinho os namoradinhos juntos. Não. É muito junto. Imagina muito. Então, é muito. Ela é bem... Eu vou usar esse termo, mas não fica triste. Ela é bem bonitinha. Eu não gosto de ficar sozinha. Isso é verdade. Certo. Não sou egoísta, tá? Não. Porém, o Danilo tem um problema em quantidade de produtos a serem usados. E aí, por exemplo, tinha um sabonete líquido. Aí, o Danilo coloca assim, tipo, a mão inteira pro rosto. A mão inteira. Faz espuma até pro cabelo, né? Dá pra usar pro shampoo. E aí, acaba o quê? Que eu falo, amor, não usa tudo isso. Aí, ele... Você não me deixa usar? Não, mas isso... Isso é questão resolvida. Por isso eu gosto de ter os meus e aí eu vou lá e compro os meus. É, mas eu não gosto de separar. Eu gosto de usar mesmo. Ela gosta de ter isso já junto. Eu concordo com ela. Eu uso de um jeito que é muito meu mesmo. Eu coloco bastante. E como que ela que compra, às vezes, geralmente, isso, eu falo assim, não, é real, é justo, né? Você compra. Não precisa dividir. Aí, ela fica triste comigo porque ela quer dividir. Porque eu gosto de dividir assim. Mas é muito doido, né gente? Isso tem sentido. Eu fico triste, sabe, por não poder emprestar as coisas. A última coisa, gente, é pra fechar. Tipo, a síntese de tudo, a sétima coisa, é que ela não me escuta. Eu não escuto. Você não escuta. Nesse sentido de conselho, eu escuto. Ela não escuta ninguém. No final, ela vai fazer o que ela acha melhor pra ela. Nesse sentido. Isso é ruim? Não. Só que eu não sei porque ela fica, tipo, 20 dias pedindo conselho pra todas as pessoas. Sendo que no fim, a decisão é aquela jatinha, sabe? Eu acho que o nome disso é teimosia, né? Você gosta. Ou seja, assim, da lista, o que sobrou que a gente gosta? Próximo vídeo. Então, a gente vai fazer um vídeo de sete coisas que eu mais amo em vocês. Só pra vocês não acharem que é uma bosta. Então tem um lado bom, né? Mas é que a gente era muito oposto, né? A gente é totalmente oposto. Não tem nada a ver. Mas a gente se gosta. Mas você falou um monte de coisas. Tipo, um monte de gente vai se identificar aí. O do despertador, dificuldade pra acordar. Gente, coloca aí. Tenho certeza, velho. Não, pior que tem mais gente. Acordar de bom humor. Sábado é fim de semana. Você não trabalha, você não estuda. Sábado ainda é sete horas da manhã. Ah, pelo amor de Deus, gente. Fim de semana. Fim de semana tem que estar leve, entendeu? Uh! Olha isso, é isso? É sério, é isso? Daqui a algumas semanas vai sair o vídeo de sete coisas que eu mais amo em você. Vai. Então acompanhe, né, gente? Então tá, gente. Tchau! Tchau!